Pra você ligado na ESPN, um forte abraço! Hoje, dia 4 de julho, foi um dia muito importante nos Estados Unidos, dia da independência e dia de comer cachorro quente. Você assistiu com a gente o Nathan's Famous Hot Dog Eat Contest? Joey Chestnut conquistou seu 16º título comendo 62 hot dogs. Ficou muito abaixo do seu recorde de 76 estabelecido em 2021. Mas agora nós vamos ver se o comedor número 1 do Brasil e da América do Sul está pronto para comer seus hot dogs. Ricardo Corbucci, o seu desafio hoje é comer mais de 30 hot dogs. 30 hot dogs é um número ok, baixo para os padrões americanos, mas vou tentar o meu melhor aqui para comer o mais rápido possível. Possivelmente em menos de 10 minutos, é isso que eu espero hoje, pelo menos. Vamos ver se ele consegue chegar perto do Chestnut. Vamos lá? Bora, que eu tô com fome! Galera, eu tenho um recado para vocês. Uma grana a mais sempre é bom, independente de qual seja o seu plano. Seja guardar para emergências ou até mesmo para uma viagem, né? Por isso, eu quero apresentar para vocês hoje a Octafax, que é uma plataforma global de trading que permite que você lucre com as previsões do mercado financeiro. E lá tem tudo o que você precisa para começar a operar. Desde material de estudo, uma conta teste para você praticar e centenas de ativos de operação. E isso pode ser muito melhor que um segundo emprego, por exemplo, porque você pode fazer de qualquer lugar a partir do seu telefone. Basta aprender e colocar em prática sempre que for conveniente. Outro motivo é que a Octafax não é o seu chefe. Você pode assistir as aulas online e explorar as análises de mercado sempre que você quiser. Por último, o que você aprende é sempre relevante, porque trading sempre vai ser uma opção, independente do que você faz para ganhar a vida hoje. Então não perca tempo e comece a aprender e operar hoje mesmo. Baixe o aplicativo da Octafax no primeiro link da descrição desse vídeo e, usando o meu código, você dobra o seu primeiro depósito. Lembre-se sempre de assistir os cursos oferecidos e investir com a responsabilidade. Beleza? Agora vamos, que eu estou morrendo de fome. Partiu! É isso, galera. Estou aqui na frente do Nathan's e hoje 35 hot dogs do Nathan's. 3,5 kg de comida, 35 salsichas frankfurt e o pão de hot dog. E eu vou tentar comer o mais rápido possível. Espero que em menos de 10 minutos eu consiga comer isso. Vamos lá, então, galera. 35 hot dogs. 3, 2, 1, valendo! Boro Kutufu! 4 de julho é o dia que acontece o maior campeonato de comida, o Nathan's. Desde 2021 eu tento participar, mas é necessário um visto especial para competir. Estamos no processo desse visto, mas infelizmente é um processo demorado. E esse ano eu ainda não consegui competir. Mas eu fui convidado pela ESPN para fazer a narração desse evento e foi incrível. Depois decidimos ir ao shopping fazer uma comilança com os hot dogs. Não tive tempo de praticar, então eu foquei o máximo em comer com a melhor técnica, mesmo que eu fosse um pouco mais lento. Porque daí eu consigo manter o ritmo o máximo possível, principalmente próximo ao final dos 10 minutos. Vocês podem ver que a técnica que permite comer mais rápido é molhando pão na água, que não é a coisa mais saborosa do mundo, mas é o que precisa ser feito. E tem bastante margem ainda para melhorar esse número. O meu recorde quando eu tive a oportunidade de treinar nos Estados Unidos foram 42 hot dogs. Então, confiram como é que foi esse treino e espero poder competir um dia nesse campeonato. Nos vemos no próximo desafio. Valeu! E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.